Não gosto muito de filmes de terror. Há uns divertidos, mas isso não são filmes de terror, são comédias. Mas a cena do medo é intersão. Portanto, isto vem do prazer de ter um personagem dentro de um só espaço, de uma só sala, e fazê-lo emanar as suas angústias. Mas há um duplo fechamento no teu filme, não é? Porque não só estás fechado sobre um só espaço, que é um espaço que está fechado ao mundo exterior, porque não há entrada das luzes, como estavas a dizer, como também estamos fechados na cabeça, no personagem principal. Quer dizer, aquilo que vem, vem... Tentei sempre fazer com que a situação em que ele se encontra se refletisse e reafirmasse no espaço onde ele está e em todas as condições que nós depois potenciamos no calo da rodagem, no sótão. O efeito dessa verdade de luz é um efeito muito expressionista, não é? Porque aquela luz crua... Foi uma opção difícil, que ainda pensámos nela uns dias, mas depois acabámos por perceber que tinha que ser feito daquele modo e não interessava ali que a imagem ficasse bonita, interessava ali que aquilo fosse verdadeiro e... Ter que estar perante a câmara e imaginar o que se vê e depois também não podia imaginar o que se vê porque senão não conseguia estar no personagem. Foi duro, foi um exercício... Foi um exercício tramado. E houve aí uma altura que tive que fazer uma pausa, tive que ir à casa de banho e fechar os olhos e organizar-me. E a partir daí a coisa rolou.